Música Olha só, época de Natal é comum a troca de presentes, não é mesmo? Só que tem namorado que brinca com o namorado e começa a inventar Que história é essa e se essa moda pega? Olha só a reportagem para a gente poder entender bem melhor do que a gente está falando Roda aí Neto essa história Obrigada, você acabou me dando o melhor presente de Natal que eu já recebi até hoje Feliz Natal, com amor, Sandra O recadinho carinhoso está carregado de ironia Foi deixado neste cenário e por quem ateou fogo na casa da vítima É, o taxista e a namorada de oito meses brigaram na véspera do Natal e deu nisso Exatamente às 16 horas e 13 minutos Ela me ligou e disse que tinha colocado fogo na minha casa Aí eu não acreditei, né? A parte elétrica e hidráulica da casa ficou toda danificada Entre os objetos queimados, a garrafa de álcool vazia Sandra teria usado o produto como combustível O taxista só não teve mais prejuízo porque a vizinhança foi rápida O prejuízo não foi total por causa que os vizinhos pularam aqui, né? Arrombaram a casa e apagaram o fogo Não foi acionado nenhum bombeiro Além de atear fogo na casa do taxista, a namorada teria também levado alguns pertences da vítima Olha só, dentro deste cofrinho aqui, tinha em média 500 reais Ela levou todo o dinheiro Isso foi apenas um centavo, que é a moeda da sorte da vítima E é a partir da moedinha da sorte que o taxista pretende reconstruir Ri da história e leva uma mensagem Vou tentar uma mulher menos agressiva Ô Neto, o cara quer namorar também com a dinamite, velho Essa mulher tem que namorar com um bombeiro, né? Ô Neto, você é bem casado hoje com a nossa amiga Cris Pazeta, né? Mas avisa o Serginho aí, ó, que a Sandra está querendo um namorado Só que ela é fogo na roupa, meu irmão Ela bota fogo mesmo Que barbaridade Levou ainda duas máquinas fotográficas do taxista O delegado orienta que em casos como esse A pessoa deve preservar o local do crime, né? No caso do nosso personagem, ele não deveria ter levado nada do local Para não prejudicar o trabalho da perícia, né? Só independentemente disso O delegado afirma que tem relatos contundentes Contra a nossa amiga Sandra aí, que botou fogo O bilhete e a placa do carro que ela saiu são As provas, uma dessas provas aí, né? E mais pessoas devem ser ouvidas E provavelmente Ela, né? Responderá pelo crime Que crime, hein? Botou fogo na casa do cara É mole?